Olha só meu amigo, minha amiga, se você joga isso daqui no lixo, pra quem não sabe, isso daqui é uma notinha daquelas que você recebe quando você faz uma compra no mercado ou em qualquer lugar, se você joga isso daqui fora, você tá jogando dinheiro fora também e é isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje, como que você pode usar notas fiscais pra tá ganhando dinheiro Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, pra você que é novo, que ainda não me conhece muito prazer, me chamo Romário Bruni, aqui nesse canal eu trago os melhores sites e aplicativos pra você que deseja obter uma renda extra na internet então se você é novo aqui, gosta desse assunto e obviamente quer colocar dinheiro no bolso, clica no botão vermelho aqui abaixo já se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça e todos os vídeos a gente tá aqui trazendo o melhor conteúdo pra vocês, fechou? Galera, como prometido aí no começo do vídeo, hoje eu vou te apresentar um aplicativo, esse aplicativo é inédito aqui no canal que ele tá pagando pra você escanear as suas notinhas fiscais, isso daqui que você recebe quando você faz uma compra no supermercado eu tenho certeza que 80, 90% da galera joga isso daqui no lixo, então saiba que a partir de hoje você nunca mais vai jogar uma notinha dessa no lixo porque cada notinha dessa daqui, ela vale dinheiro e galera, lembrando que todo vídeo eu tô dando um Pix de 10 reais pra quem fizer o melhor comentário atenção, não é a maior quantidade de comentários, é o melhor, então só precisa de um comentário de cada pessoa faça o seu melhor comentário nesse vídeo, que eu vou tá sorteando aqui, eu vou tá escolhendo um comentário pra dar 10 reais no Pix eu fixo o comentário aqui, mando a pessoa me chamar lá no Instagram, peço a chave do Pix e mando direto na sua conta aí 10 reais apenas pra você comentar nesse vídeo, então não perde tempo já comenta aqui abaixo, faz o seu melhor comentário pra você concorrer esses 10 reais então sem mais delongas, deixa o like também nesse vídeo que é muito importante já vamos direto pra tela do meu celular que eu vou te explicar como que você vai utilizar suas notas fiscais para ganhar dinheiro utilizando esse aplicativo bom meu amigo, minha amiga, vamos lá, o nome desse aplicativo aqui é Geltz lembrando que você encontra ele disponível tanto para Google Play, para Android quanto para Apple Store, para você que utiliza iPhone esse aplicativo aqui, ele vai funcionar também diferente de muitos aplicativos de jogos que a gente traz aqui esse aqui pega também no iPhone então você vai fazer o seu registro, é bem rápido, bem tranquilo você clica aqui nessa parte, registrar e aí você vai primeiramente aqui concordar com os termos de privacidade do aplicativo você desce aqui até embaixo, se você quiser ler, fica por sua conta você clica aqui pra aceitar e aí você vai fazer o login utilizando ou o e-mail senha ou então você usa o Google ou o Facebook para logar de maneira automática eu vou utilizar a mesma conta que eu uso aqui no meu canal que é a conta do Google, clico aqui pra entrar com o Google e aí galera, vocês vão colocar aqui o número do celular de vocês pra vocês receberem aqui um SMS e aí você poder clicar aqui em obter o PIN eu vou fazer isso daqui rapidamente e vou dar uma acelerada no vídeo pra gente não perder tempo e já dar continuidade aqui no cadastro pronto, acabei de colocar aqui, vamos clicar pra carregar e aí o que vai acontecer? você vai receber aqui um SMS, beleza? então é importante que você coloque aqui o código que você vai receber eu vou pedir pra cobrir aqui o número do meu telefone na edição pra gente não ter nenhum problema, pra ninguém ficar me ligando brincadeiras à parte vou receber aqui o SMS no meu celular bom meus amigos, então acabou de chegar o meu PIN aqui via SMS lembre-se de colocar o número corretamente do celular de vocês pra vocês conseguirem receber, clico aqui pra confirmar o PIN e aí você vai ter que preencher mais algumas informações básicas aqui você vai colocar o seu CEP vai colocar aqui o gênero, masculino ou feminino aqui você seleciona aqui você coloca a data de nascimento vai colocar aqui a família quantas pessoas você tem na família bicho de estimação algumas informações bestas mas que eles pedem aqui pra você estar colocando, beleza? bom, então pronto, acabei de preencher aqui rapidamente clico aqui pra salvar e aí pronto, parabéns, você completou o seu registro com sucesso basta você clicar aqui no botão de continuar e aí vocês vão ter aqui a página inicial do aplicativo então reparem, o que você vai fazer aqui pra você começar a ganhar dinheiro? nessa partezinha abaixo aqui você vai ter a sua carteira então aqui você vai ter sua carteira lembrando que você vai precisar aqui R$100,00 em cashback pra você poder sacar o seu dinheiro, beleza? aqui nessa parte aqui se você tiver um código promocional você pode estar colocando eu vou estar deixando aqui um código promocional abaixo pra vocês colocarem então olha aqui, ó descubra como você conseguir o seu Vulture Jout que é o nome do aplicativo você clica aqui nessa parte e aqui vai ter as orientações pra vocês, tá? de como vocês podem conseguir aqui um Vulture pra estar colocando aqui e recebendo valores promocionais aqui dentro do aplicativo, beleza? mas agora deixa eu explicar aqui como que você vai fazer pra ganhar dinheiro basicamente você tem aqui uma série de produtos que você compra aí no seu dia a dia no supermercado então o que você tem que fazer? basicamente se você fizer uma compra e tiver qualquer um desses produtos aqui na sua nota fiscal basta você vir aqui com a sua notinha na mão pega a sua notinha vem no produto aqui que por acaso tá na sua nota fiscal você clica, escolhe aqui por exemplo qualquer um desses aqui você vai colocar aqui, ó você vai ganhar R$3,50 por colocar aqui esse molho de tomate e aí, ó você tem aqui os supermercados onde é válido por que que esse aplicativo aqui ele paga? porque ele é patrocinado por algumas dessas empresas como por exemplo, ó o Açaí, o Atacadão alguns grandes supermercados o supermercado BH aqui você vai encontrar outros tipos de varejos de lojas aqui em todo o Brasil, tá bom? redes aqui que você encontra em todo o Brasil então você não vai ter muitos problemas com a questão das suas compras então o aplicativo ele funciona por causa disso porque ele recebe patrocínio de publicidade dessas empresas por isso que ele te dá esse retorno aqui em forma de cashback então basta você selecionar o produto aí que você comprou se tiver na sua nota fiscal você seleciona aqui vai escanear aí o QR Code que você tem na sua nota fiscal e aí você já vai estar ganhando esses valores aqui de cashback lembrando que são valores variados aqui que você pode estar participando e aqui você vai ter a data limite de cada produto aqui por exemplo esse aqui só falta dois dias esse outro aqui falta dois dias só que esse daqui falta 55 dias então você tem quase dois meses aqui se você comprar uma garrafa de azeite galo aqui você pode estar ganhando até 12 reais de cashback ou seja, foi lá no mercado lá em algumas dessas redes parceiras comprou uma garrafa de azeite você pode vir com a sua notinha escanear o QR Code e você vai estar ganhando 12 reais aqui dentro do aplicativo simples assim beleza pessoal? e para você estar ganhando mais para você faturar mais dinheiro você pode vir nessa parte aqui ganhe mais e aqui pessoal você vai ter um campo especial onde você pode estar ganhando mais dinheiro aqui dentro do aplicativo reparem que você pode fazer pesquisas responder aqueles famosos inquéritos para você estar ganhando dinheiro também você vai ter promoções onde você pode estar também faturando através de QR Codes então galera basicamente é dessa forma aqui você vai ter o seu perfil outra coisa legal que você pode estar fazendo é o convide e ganho é um sistema de indicação que tem no aplicativo você clica aqui nessa parte você pode convidar amigos tanto do Brasil quanto de fora do Brasil então você vai ter dois links aqui no caso aqui de quem mora no Brasil você vem aqui ó convidar amigo do meu país clica aqui em Brasil e aí você vai simplesmente copiar e mandar aí no WhatsApp no Facebook enfim na rede social que você quiser você manda e ganha até R$2,50 de cashback por cada amigo que se registrar e subir o primeiro cupom fiscal dele então não adianta só o seu amigo ele baixar o aplicativo ele tem que baixar e subir o primeiro cupom fiscal beleza? então voltando aqui só para a gente finalizar mesmo aqui ó essa parte aqui a parte onde você vai ter o seu saldo seu perfil e aqui galera para você escanear os QR Codes é bem fácil você clica nesse botão vermelho aqui já abre a câmera do seu celular aqui ó você pode ser compra online ou compra em loja física se você comprou lá no supermercado você vai vir aqui e vai clicar nessa opção vai clicar aqui em entendido vai abrir aqui sua câmera simples assim você escaneia o QR Code da sua notinha e pronto você já vai estar ganhando dinheiro dinheiro aí de cashback apenas por fazer isso beleza? bom meus amigos então é isso espero que vocês tenham gostado dessa super novidade um aplicativo muito top aí eu tenho certeza que vai ajudar muita gente porque todo mundo tem suas necessidades básicas já faz suas compras ali no dia a dia e muitas vezes joga a notinha fora então você pode estar ganhando dinheiro com isso não joga nenhuma fora utiliza esse aplicativo aqui serve para Google Play serve para iPhone serve para muita coisa esse aplicativo beleza? então é isso um forte abraço a cada um de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos